Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre uma estratégia muito utilizada no mercado para gerenciar as suas operações no Tesouro Direto. Abertura de duas ou mais contas para fazer aplicação no Tesouro Direto. Se você nunca ouviu falar sobre isso e quer entender um pouco mais sobre essa estratégia que envolve como você escolher a corretora, quais são os bancos e corretoras habilitadas e qual a principal vantagem, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e se desejar, aqui o nosso grupo do Telegram, com notícias e informações diárias do mercado além de responder diversas dúvidas. Vai lá, aproveita e já se inscreve. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje, falando então sobre essa estratégia. O que significa exatamente essa estratégia? Significa a possibilidade de você ter mais de uma conta para fazer suas operações no Tesouro. Primeira informação que você precisa saber, não há um limite, você pode ter quantas contas você quiser para poder operacionalizar o Tesouro. E eu vou mostrar quantas eu tenho cadastradas e no final desse vídeo você vai ficar surpreso. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui como você pode comparar e escolher os bancos e as corretoras. Quais são os critérios mais utilizados para isso e outros que você também pode ter. Bom, o primeiro critério que você tem que estar atento é a taxa. Que taxa é essa? Essa não é a taxa da B3. Essa é a taxa que alguns bancos ainda cobram. Exatamente isso. Os bancos cobram algo que o Tesouro não cobra. Veja que interessante. Eles cobram para investir para você. Só que a maioria dos bancos, eu diria até que mais de 70% a taxa é zero. Ou seja, 0% de uma taxa, vamos chamar assim, de administração. Então você tem que sempre procurar pelo banco com taxa zero. Segunda informação importante, o prazo de repasse. O que é esse prazo de repasse? Toda vez que você fizer então investimento e você precisar resgatar, o ideal é que você tenha um prazo de zero dia útil. Ou seja, você pediu o repasse e o banco não vai ficar com o seu dinheiro. Como você já sabe, no Tesouro Direto, esse prazo atualmente é de um dia útil. Mas em breve, a partir de setembro de 2021, logo, logo, o prazo passará a ser em D0. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, assista esse vídeo aqui do nosso card, que eu detalhe um pouco mais em que situação esse prazo vai ser zero e em qual situação esse prazo vai permanecer como um dia útil. Terceira informação para você tomar a decisão. Essas informações são imprescindíveis para você escolher o seu banco ou a sua corretora. A terceira é que ele seja um agente integrado. Um agente integrado é aquele que permite você fazer operações também da base do banco deles. Só que tem uma pegadinha aí que muitos bancos estão te utilizando e pouca gente fala disso e eu vou mostrar no Tesouro Direto qual é essa pegadinha. Mas anota aí, o agente tem que ser integrado. Quem é o agente? É o banco ou a corretora? Eles têm que estar integrados ao Tesouro Direto para poder te dar a opção de tanto você investir diretamente pelo home broker do banco ou da corretora quanto pelo Tesouro Direto. Mas aguarda aí, assista até o final que você vai ver a pegadinha que tem. E por fim, como tem vários bancos com esses mesmos critérios, taxa 0%, prazo de repasse de zero dia útil e agente integrado, você pode ficar na dúvida. Ok, eu escolhi aqui e tem vários com esse mesmo critério. Qual banco eu escolho? Aí você tem algumas opções. A primeira opção é você acessar o Banco Data. Tenho falado aqui a respeito do Banco Data. É esse site, bancodata.com.br. Bancodata.com.br. Você coloca o nome da instituição aqui, por exemplo, vou colocar essa instituição e manda pesquisar. Automaticamente ele já vai trazer aqui a instituição. Você vai clicar na instituição que você quer procurar. Então, por exemplo, vamos supor que seja essa instituição aqui. Você clica nela, fecha essa propaganda que sempre aparece. E aí você vai verificar essa instituição, se ela traz então alguns requisitos básicos para que você possa tomar a sua decisão. Quais seriam esses requisitos? Eu olho, por exemplo, lucro. É uma instituição que vem dando lucro? Opa, é. Passou no primeiro critério. É uma instituição então que ela tem dados, ou seja, números interessantes para que você possa investir nela? Sim. Então você vai dar uma olhada aqui nesses principais requisitos que nós temos para ver se vale a pena ou não investir nessa instituição. Mas você vai dizer, não, eu não entendo nada a esse respeito. Não sei comparar nenhum número. Qual outro critério eu poderia utilizar? Bom, alguns outros critérios para você tomar sua decisão, caso esses três primeiros sejam iguais. Talvez você tenha um bom relacionamento com o seu gerente. Ele te atende rapidamente, é prestativo. Esse pode ser um critério. Segundo, você conseguir taxas mais atrativas lá, como, por exemplo, não pagar taxa de administração, ter uma taxa de cartão reduzido, enfim. Alguns critérios financeiros que possam te ajudar a essa tomada de decisão. Então você aí já sabe como comparar e escolher os bancos e as corretoras. Agora nós vamos passar para o segundo passo. Só que antes, eu quero te indicar aqui uma playlist do nosso canal que faz muito sucesso e muitas pessoas estão assistindo. É essa aqui, expectativas de mercado. O que está acontecendo aí no mercado com relação a Selic, inflação, com relação ao PIB e também algumas notícias políticas. Assista aqui. Vamos, então, falar quais são os bancos e corretoras que estão habilitados para que você entenda aonde buscar essa informação. Bom, acessando o site do tesourodireto.com.br, você vai ver aqui, baixa a barra de rolagem. Aliás, perdão, está aqui no alto. Você vem aqui no alto em Conheça, Bancos e Corretoras Habilitados. Vai abrir essa tela aqui. Veja que nessa tela você tem as três informações. Vou aumentar para facilitar a sua visualização. Veja, você tem, por exemplo, o nome do banco ou da instituição credenciada e a taxa que eu falei para você, taxa zero. Não cobra taxa. Opa, zero dia útil. Opa, é a segunda informação. É um agente integrado? É um agente integrado. Só que eu falei para você que tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha que tem? E que pouca gente sabe a respeito disso. É aí que vem um detalhe que você precisa ficar bem esperto. Para você saber qual é a pegadinha, você vai entrar no Tesouro Direto. E aqui do lado vai ter a sua área de login. Você vai fazer o seu login. Eu já fiz o login e acompanho aqui. Trouxe aqui vários títulos. Vamos supor que eu quisesse investir agora no IPCA 2026. Eu coloco o título, ele carrega para o meu carrinho. E aqui eu tenho várias corretoras cadastradas. Não só para investimento no Tesouro Direto. Para outros tipos de investimento, inclusive em renda variável. Então veja que eu tenho aqui cinco instituições. Essa primeira instituição, se eu quiser investir, não tem qualquer restrição. Essa segunda instituição, opa, veja o que aparece. Investidor. Sua instituição financeira só permite realizar operações de investimento e resgate por meio do site da própria instituição. Então veja, ela é um agente integrado? É. Só que ela não permite eu investir pelo Tesouro Direto. Ela só permite pela própria corretora. Veja que interessante. Talvez esse possa ser um critério a mais para você. Ou seja, se a sua instituição permite investir direto pelo Tesouro. Porque aí você não tem burocracia. Você não precisa identificar uma nova forma de investir. Então veja, essa não permite. Essa seguinte também aqui já permite, que é muito famosa. Essa terceira aqui, novamente, não permite. Quando dá esse recado, não permite o investimento. E essa daqui, também muito famosa. Também não permite fazer o investimento. Então veja, das cinco instituições que eu tenho, somente essa primeira e somente essa terceira aqui é que permite. As demais não permitem. Então essa pode ser uma informação valiosa para você tomar essa decisão. Vamos voltar aqui então para esse tipo de informação. Continuando então. Então a taxa 0%. Vamos verificar. Você vai verificar aqui. Tem instituição cobrando 0,30. Tem instituição cobrando 0,10. Vai anotando aí. 0,10. Instituição conhecida, inclusive. Vamos olhar aqui a segunda página. Que, se não me engano, tem instituição cobrando até mais do que 0,10. Aqui nós temos todas com 0. Vamos verificar mais uma página. Ver se a gente encontra alguma delas. Acima então de 0,25. Veja que tem instituições que cobram 0,30. Meu Deus do céu. As taxas estão realmente lá em cima. Aqui ó. 0,5. Meus amigos. 0,5 é igual a taxa B3. Ou seja, você paga 0,5% para B3. E mais 0,5% para quê? Para alguém fazer o que você pode fazer diretamente pelo Tesouro. E assim vai. Tem várias instituições aqui. Voltando então para as informações. Então você já sabe. Como é que você consulta a lista de bancos e corredoras? Você vai então no menu Conheça lá no alto. No centro à esquerda. E depois em bancos e corretoras habilitadas. E agora eu quero falar a parte final desse vídeo. Qual é a vantagem de você ter duas ou mais corretoras cadastradas. Para que você entenda um pouco melhor. Antes de falar sobre isso. Assista a nossa playlist mais assistida do canal. Mapa do Tesouro. São 15 vídeos de aproximadamente 10 minutos. No qual você escolhe ele pelo tema. E aí você vai entender de Tesouro Selic, Tesouro Especial. Vai entender todas as informações de todos os títulos. Até de o que é o Tesouro Direto. E quais são as taxas interessantes. Assista porque essa playlist é diferenciada. Finalizando esse nosso vídeo de hoje. Quais são as vantagens de você ter conta em dois ou mais bancos? Lembrando. Não há qualquer restrição para você abrir contas. Eu tenho em cinco. Cinco instituições diferentes. Bom, a primeira opção é que você pode gerenciar melhor as compras dos seus títulos. Como é que funcionaria isso? Vamos olhar aqui de novo o histórico aqui de preços e taxas. E você vai entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Vamos supor que você queira comprar esse título. Um Tesouro IPCA 2026. E aí você andou comprando esse título, por exemplo. Eu coloquei aqui os últimos 90 dias. E você andou pegando essa taxa. Você viu que a taxa estava aqui praticamente normalizada. Entre 3,90 e 3,80. E você andou comprando esse título. De repente, essa taxa disparou. E você gostaria de comprar um pouco mais. Só que se você comprar, por exemplo, aqui com 4,20, 4,30, enfim. Nesse segundo período que a taxa elevou. E comprar na mesma corretora. O que vai acontecer? Se você compra o mesmo título na mesma corretora. Quando você precisar resgatar. O resgate será sempre do título mais antigo. Para você entender melhor. Então, comprou um IPCA 2026. Se daqui a, por exemplo, um ano você quiser resgatar. Você não pode resgatar por esses últimos títulos comprados. Com as melhores taxas. Automaticamente, o Tesouro já resgata os títulos mais antigos. Por quê? Porque a justificativa do Tesouro Direto é para que você pague menos imposto de renda. É uma justificativa bem razoável. Entretanto, ela desfavorece o investidor. Na medida que se ele pudesse escolher a taxa que ele quisesse resgatar. Seria mais fácil. Então, veja. Se você comprou nesse período, por exemplo. Numa determinada corretora e quer fazer novas compras. Você poderia ter comprado aqui numa segunda corretora. Aqui, talvez numa terceira. E qual você resgataria? Aquela que você tivesse mais interesse. E aí você pode olhar na marcação a mercado. Por exemplo, se mudarmos aqui para preço. Veja o que aconteceu. O preço vem caindo. Veja. Então, uma pessoa que comprou aqui, por exemplo. Pagou quase R$2.960. Já aqui, pagou muito menos. R$2.860. E aí você poderia, então, escolher dentro de um mesmo título. Veja. Só serviria, por exemplo, para o IPCA 2026. Se você comprou um pré-fixado. Você só poderia resgatar. Vamos supor que você comprou o pré-fixado 2026. Comprou aqui nessa taxa. Você só pode resgatar. Se comprar numa mesma corretora, você não vai poder escolher. Mas se você comprou taxa diferente num pré-fixado também, você pode escolher. Cada título é essa regra específica. Pré-fixado 26. Se você comprou em corretoras diferentes, você pode escolher o momento de resgatar em cada uma dessas corretoras. Meus amigos, esse é o nosso vídeo de hoje. Por que e como você escolher contas para abrir em duas ou mais corretoras ou instituições financeiras. Se você gostou desse vídeo, eu te desejo que você compartilhe com outros amigos, com pessoas que gostam do Tesouro Direto e que assistam esses dois últimos vídeos do nosso card. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o seu tempo com a sua família e que avalie a estratégia de abrir contas em duas ou mais corretoras ou bancos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.